Fala minha tropa, tudo bem com vocês? Aqui é o John Lennon do canal Canela de Vídeo e eu criei esse canal no Youtube pra deixar você super bem informado do clube e do seu coração e afinal, entre São Paulo e Independente Del Valle vai passar ao vivo no SBT ou na SPN? Ficou curioso? Antes da gente ir pro vídeo, não esqueça de deixar o seu like de ativar o sininho e de se inscrever no nosso canal sem mais demora, vamos pro vídeo! Roda a vinheta! Bom, meu querido, como eu estava falando pra vocês tava tudo certo pra final da Copa Sul-Americana passar em canal aberto o SBT iria fazer essa transmissão em canal aberto e a SPN iria fazer a transmissão em TV fechada porque os dois, tanto o SBT quanto a SPN vão fazer as transmissões a partir do ano que vem da Copa Sul-Americana porém, ainda este ano a detenção desses direitos de transmissão é da Claro e a Claro vetou vetou a Claro que é exclusividade da Comebol TV para essa transmissão A gente achou que a final da Sul-Americana iria passar em TV aberta que tanto o SBT em TV aberta como a SPN em TV fechada iria fazer a transmissão o que vai acontecer então? Não vai passar mais em TV aberta e também não vai passar em TV fechada na SPN O único que detém os direitos e que vai transmitir é a Comebol TV em parceria com a Claro A Claro vai fazer um bônus aí para quem já tem a Claro TV por assinatura ou a Sky eles vão disponibilizar o sinal para que você possa assistir gratuitamente se você não tem a Claro e não tem a Sky você vai ter que fazer igual eu assinar o pacote da Comebol TV se você quiser ver a final entre São Paulo e Independente Del Valle A partir do ano que vem isso acaba porque o SBT e a SPN tanto em TV aberta o SBT como a SPN em TV fechada adquiriram os direitos da Sul-Americana e eles vão transmitir a partir do ano que vem E aí, você ficou chateado igual eu? Que estava pronto para ver em TV aberta São Paulo e Independente Del Valle Agora nós vamos ter que correr para assinar o pacote da Comebol Tamo junto, até a próxima É nóis e vamos pra cima! Tchau! Tchau! Obrigado.